Amanhã Subaha Subaha Eu gosto da manhã. Mujhe subaha passandhae. Mujhe subaha passandhae. Levantando Utrrahe Utrrahe Eu gosto de me levantar. Mujhe ucne me maja ata hai. Mujhe ucne me avorecer. Bor Admiro amanhecer. Mujhe ucne me avorecer. Mujhe ucne me avorecer. Mujhe ucne me avorecer. Mujhe ucne me avorecer. O dia. Din. Din. Eu passo o dia. Lari. Mujhe ucne me avorecer. Mujhe ucne me avorecer. Mujhe ucne me avorecer. Lari. Ghar. Ghar. Agradeço as boas vindas. Mãe svaagat ki sarahna karta hun. Mãe svaagat ki sarahna karta hun. Sorriso. Muskaan. Muskaan. Ofereço un sorriso. Mãe eek muskaan peixe karta hun. Mãe eek muskaan peixe karta hun. U aperto de mão. Haat milana. Haat milana. Eu aperto a mão. Mãe hat mila tahun. Mãe hat mila tahun. Beijo. Chumban. Chumban. Eu dou um beijo. Mãe eek chumban deta hun. Mãe eek chumban deta hun. A salvação. Moksha. Moksha. Eu saúdo. Mera salam. Mera salam. Polides. Shil. Shil. Agradeço a educação. Mãe. Mãe veinam ratah ki sarahna karta hun. Mãe veinam. Gentileza. Daialuta. Daialuta. Eu pratico a gentileza. Eu pratico a gentileza. Gentileza. Daya luta. Daya luta. Eu mostro gentileza. Eu pratico a gentileza. Eu pratico a gentileza. Simpatia. Mitrata. Mitrata. Gosto do convivio. Mujhe milan saarita pasand hai. O calor. Garmí. Garmí. Eu gosto do calor. Měn garmí ka anand leta hun. Měn garmí ka anand leta hun. Ospitalidade. Mehmán navazi. Mehmán navazi. Congratulumi con a hospitalidade. Měn atithya ka svaagat karta hun. A vizinha. Parosi. Parosi. Saúd o vizinho. Měn parosi. Měn parosi ko namaskar karta hun. Měn parosi ko namaskar karta hun. O amigo. Mětr. Mětr. Encontrei o amigo Mujhe dost mil gaya Mujhe dost mil gaya O estranho Ajanvi Ajanvi Doas boas vindas ao estranho O visitante Agantuk Eu recebo o visitante A vizinhança Palos Palos Eu respeito a vizinhança Mãe palosca samman kartahun Mãe palosca Cordialidade Atmiyata Atmiyata Agradeço a cordialidade Mãe so hard ki sarahna kartahun Mãe so hard ki sarahna kartahun Mãe so hard ki sarahna kartahun A abertura The opening The opening Eu valorizo a abertura Mãe khulepan ko mehatwa detahun Mãe khulepan Amizade Dosti Dosti Mantenho a camaradagem Mãe bhai chara banai rakhtahun Mãe bhai chara banai rakhtahun Mãe bhai chara banai rakhtahun A saudação Pranam Pranam Eu pratico saudações Mãe abhiwaadan ka abhyaas kartahun Mãe abhiwaadan ka abhyaas kartahun Mãe abhiwaadan ka abhyaas kartahun A troca Vini mai Vini mai Eu inisiu a troca Mãe vini mai arambh kartahun Mãe vini mai arambh